Vamos agora falar sobre taxas relacionadas. O que são taxas relacionadas? Relações estabelecidas entre as várias taxas de variação de um determinado fenômeno físico. Tá, beleza. Mas o que são taxas de variação? Eu já falei isso no vídeo de derivados, então você sabe que derivada basicamente é uma taxa de variação. Então vamos lá, taxa de variação. Variação de uma determinada grandeza em função de outra variável. Entendi? Nada. Então vamos lá, vamos para um exemplo. Velocidade é taxa de variação de distância em função do tempo. Vamos lá, você não tem aqui a velocidade. É Δs por Δt? Então, ela vai variar dependendo das mudanças que ocorrem aqui. Então, dependendo da variação dessa distância em relação ao tempo, a gente muda a velocidade. Então ela é a taxa de variação dessa distância em função desse tempo. Beleza? Então aqui você vê um exemplo do que seria a taxa de variação. Vai variando. E isso é a própria definição básica, falando rápido, de derivadas. Então a gente fala em relações estabelecidas entre as várias taxas de variação de um determinado fenômeno físico. Ou seja, relações estabelecidas entre as derivadas das variáveis que você pode trabalhar aí. Entendeu? Então basicamente o que a gente tem que fazer é fazer relações de equações derivando as coisas. É isso, resolver exercícios de taxas relacionadas é isso, já que a gente trabalha com taxa de variação. Então vamos lá. Quais são as regras que você tem que seguir? Ah, só para deixar bem claro aqui. Eu vou fazer oito exercícios de taxas relacionadas. Se você não entendeu bem o que eu expliquei aqui, relaxa. Você vai entender com exercício. Então aqui foi só uma definição para você poder ter uma intimidade melhor. Mas eu farei oito exercícios, sendo quatro nesse vídeo e quatro no vídeo posterior. Porque senão esse vídeo aqui vai ficar gigante. E aí complica, né? A galera não vai querer assistir. Então eu vou dividir aí em dois vídeos. Então vamos lá. Vamos ver as regras que a gente tem que aplicar em qualquer tipo de exercício. As regras são as mesmas. Se você assistiu o meu vídeo de treliças aí, cara, parecido assim. Como é que eu vou dizer? É padrão. A parada é padronizada. Essa é a vantagem, né? Então tá. Vamos lá ver as regras. E a gente começa a fazer os exercícios. E eu vou deixar sempre as regras aqui. Então pode ficar tranquilo que eu vou fazer os exercícios aqui e a regra eu não vou apagar não. Vamos lá. Regras. Primeira. Identificar as variáveis. Vamos supor aí que você está trabalhando com uma questão que envolve o volume de uma esfera e ele quer saber alguma relação da esfera, do volume com o raio. Por que eu estou falando isso? Porque o próximo exercício é justamente sobre isso. Identificar as variáveis. Quais são as variáveis? As variáveis são V de volume e R de raio. Achar uma relação entre as variáveis. Qual relação eu tenho entre o volume de uma esfera e o raio? Ah, a própria fórmula. O volume é igual a 4 terços de πr³. Tá vendo? Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Peguei um exemplo qualquer. Você pode pegar outro exemplo. Terceiro. Derivar em relação a variável de referência. Aí depende qual vai ser a variável de referência. Você vai entender isso no exercício. Você escolhe a variável de referência. Beleza? Isso vai depender do enunciado. Quarto. Substituir os valores conhecidos. O enunciado vai ter que ser alguns valores. Por exemplo, se ele quer saber a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo, ele vai ter que, por exemplo, te dar alguma informação sobre a distância, o tempo. Enfim, então, você vai substituir esses valores para você poder resolver. Quinto. Isolar o que se quer calcular. Obviamente, eu tenho que isolar para chegar na resposta que ele pediu. Então, as regras são essas. Só é o que você vai seguir. Agora, vamos para o exercício número 1. Está sendo bombeado o ar para dentro de um balão esférico. E seu volume cresce a uma taxa de 100 centímetros cúbicos por segundo. Quão rápido o raio do balão está crescendo quando o mesmo vale 50 centímetros? Beleza. Então, vamos lá. Primeiro passo. Identificar as variáveis. Ele fala aqui que a gente tem o volume e quer saber quão rápido o raio vai crescer. Então, as variáveis que a gente tem é volume e raio. Volume e raio. Segundo passo. Achar uma relação entre as suas variáveis que a gente encontrou. Volume e raio. Bom, ele fala que o balão é esférico. Se o balão é esférico, como é que eu calculo o volume dele? O volume da esfera é 4 terços de π vezes r³. Então, essa é a relação. Vou anotar aqui. V é igual a 4 terços de π vezes r³. Terceiro passo. Derivar em relação à variável de referência. Então, quem vai ser a nossa variável de referência agora? Essa é a análise que a gente tem que fazer. Está sendo bombeado ar para dentro de um balão esférico. E seu volume cresce a uma taxa de 100 cm³ por segundo. Por segundo. Então, a cada 1 segundo, cresce 100 cm³. Então, a nossa variável de referência é o tempo. A cada 1 segundo. Segundo a unidade de medida de tempo. E tanto que ele pergunta quão rápido o raio do balão está crescendo. Como é que vai ser a unidade de medida dessa resposta? Vai ser em centímetros cúbicos a cada segundo. Centímetros cúbicos por segundo. Então, a minha variável de referência será o tempo. Beleza? Então, vamos lá. Agora é só a gente derivar isso aí. Ele fala que a gente tem que derivar. Vamos lá. Então, vamos derivar dos dois lados. Derivando o volume em relação ao tempo. dv dt. Isso tem que ser igual a 4 terços de π. Derivando o raio agora em função do tempo. Derivada do raio em relação ao tempo. Fica o quê? 3 r ao quadrado. Beleza? Você tem que ter assistido o vídeo na notação de live. Vamos para entender o que eu fiz aqui. Tranquilo? Então, tá. Eu tenho 3 aqui. 3 aqui. Posso cortar. Então, vou escrever que a derivada da velocidade em relação ao tempo é igual a 4π. r quadrado vezes a derivada do raio em relação ao tempo. E aí, o que o anuncio era falar para a gente? Ele fala assim. O volume cresce a uma taxa de 100 centímetros cúbicos por segundo. Ou seja, o volume vai crescer em relação a um tempo 100 centímetros cúbicos por segundo. Ou seja, esse é o valor do dv dt. Tranquilo? O anuncio era capaz de nos dizer. Então, 100 é igual a 4π vezes r ao quadrado dr por dt. E aí, o que ele vai falar para a gente também? Quão rápido o raio do balão está crescendo quando o mesmo vale 50 centímetros? Ele quer saber isso o quê? O quão rápido vai crescer é a taxa de variação desse raio em relação a esse tempo. Então, eu só preciso substituir o valor desse r aqui, que ele fala 50 centímetros. Então, vai ficar o quê aí? A gente vai ter 100 é igual a 4π vezes raio ao quadrado. Ele falou que o raio, ele quer saber quando o raio vale 50 centímetros. Então, vai ficar 50 ao quadrado. vezes o que ele quer. Beleza? Então, eu vou isolar agora. Então, dr por dt em relação a dt seria o quê? 100 sobre 4π vezes 50 ao quadrado, que eu me acho que é 50 vezes 50. Esse zero eu posso cortar com esse zero, esse com esse, esse com esse. Então, eu vou ter que a derivada do raio em relação ao tempo vale 1 sobre 5 vezes 5, 25 vezes 4, 100π centímetros por segundo. Então, a pergunta dele foi, quão rápido o raio do balão está crescendo? Nessa taxa aqui, de 1 sobre 100π centímetros por segundo. Espero que você tenha compreendido. Vamos para o exemplo número 2. Uma mancha de óleo expande-se em forma de círculo, onde a área cresce a uma taxa constante de 26 km² por hora. Com que rapidez estará variando o raio da mancha quando a área for de 9 km²? Beleza. Então, vamos lá. Primeiro passo, identificar as variáveis. Quais são as variáveis que a gente tem aí? Bom, ele menciona, uma mancha de óleo expande-se em forma de círculo, onde a área... Então, a primeira variável que a gente tem é área, que eu vou chamar de A. Beleza? Com que rapidez estará variando o raio da mancha? Então, a segunda variável é o raio. Então, foi o primeiro passo. Segundo, achar uma relação entre as variáveis. Ele falou que a mancha, o óleo, faz uma forma circular. Então, qual é a área do círculo? A é igual a πr². Então, a gente já achou aí a relação. A e R. Terceiro, derivar em relação à variável de referência. Bom, a pergunta da questão é a seguinte. Com que rapidez estará variando o raio da mancha quando a área for de 9 km²? Então, assim como esse anterior, eu vou ter que ter como referência o meu tempo, né? Porque ele quer saber que rapidez. Rapidez vai ser o quê? Vai ser uma quantidade por um certo tempo, né? Beleza? No caso, seria quilômetros por hora. Beleza? Então, vamos derivar em relação ao tempo. Vamos lá. Derivando os dois lados, derivada da área em relação ao tempo, é igual a π, derivada do raio em relação ao tempo, vezes 2R. Beleza? E agora? O que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar as informações que ele dá. Ele fala aqui, ó. A área cresce a uma taxa constante de 26 km² por hora. Então, se a taxa é de 26, esse valor aqui vai valer quanto? 26. Beleza? Então, vai ficar que 26 é igual a π dr por dt vezes 2 vezes o raio. E aí ele ainda fala no final lá que com que rapidez estará variando o raio da mancha quando a área for de 9 km². Bom, se a área vale 9 km², como é que a gente calcula? Eu preciso de quem? Eu preciso do raio. Só que eu sei que a área é igual a 9. E eu sei que a fórmula é o quê? 9, então, é igual a π raio ao quadrado. Então, o raio ao quadrado vai ser igual a o quê? 9 sobre π. Que é a mesma coisa aqui. É 3 sobre raiz de π. Certo? Tirando a raiz dos dois lados. Então, esse valor eu vou ter que jogar aqui dentro. Então, eu vou ter o seguinte. Vamos ficar que 26 vai ser igual a π, né? Então, π aqui. π dr por dt vezes 2 vezes o raio, que é 3 sobre raiz quadrada de π. E agora, o que eu vou fazer aqui? Isolar o dr dt. Então, dr sobre dt vai ser igual a 26 vezes raiz de π sobre 6π, né? 3 vezes 2, 6π. E agora, o que eu vou fazer? Então, raiz de π é o quê? É π elevado a 1. E aí, você sabe que aqui é π elevado a 1, divisão, subtraio dos expoentes. Então, vai falar que dr dt é igual a 26. Vai ficar 13 sobre... É dividido por 2. 3, não é isso? Beleza. π, meio, menos 1 dá quanto? Dá menos meio. Ou seja, eu posso escrever sendo 13 sobre 3 raiz de π. Aí, ele que fala em quilômetros por hora. Então, essa aqui seria a resposta que eu estava procurando. Vamos para o exemplo número 3. Um foguete sobe verticalmente e é acompanhado por uma estação no solo a 5 km da base de lançamento. Com que rapidez o foguete estará subindo quando a sua altura for 4 km e a sua distância da estação estiver crescendo a 2.000 km por hora? Então, vamos tentar entender esse enunciado aqui. Bom, primeiro, eu tenho uma base de lançamento que ele fala. E uma distância de 5 km a gente tem a estação. Então, eu vou botar aqui uma estação, eu vou chamar de E. E essa distância aqui até aqui vale 5 km. O enunciado diz. Ele fala que o foguete sobe verticalmente. Dá antes a base de lançamento. Então, a gente teria o foguete aqui. Beleza? Então, o foguete estaria nesse ponto, eu vou chamar de F. Vamos lá. Com que rapidez o foguete estará subindo quando a sua altura... A sua altura seria o quê? Seria aqui que eu vou chamar de H. Quando a sua altura for 4 km e a sua distância da estação. Então, você vê que a gente vai fazer a análise do foguete para a distância da estação. Então, eu teria que fazer essa ligação aqui. Beleza? Tranquilo. E a sua distância da estação estiver crescendo a 2.000 km por hora. Então, você vê que a gente forma um triângulo retângulo aí, já que o foguete sobe verticalmente. Beleza? Tranquilo. Então, a gente vai chamar essa distância aqui de D, a distância do foguete até a estação. De D. E agora, vamos lá. Identificar variáveis. Bom, está bem na cara as nossas variáveis. Vai ser o quê? H e D. Então, se a gente tem H e D como variáveis... Segundo passo. Achar uma relação entre as variáveis. Pô, você sabe algum ângulo aqui? Não. Então, o Teorema de Pitágoras é a relação. D ao quadrado é igual a H ao quadrado mais 5 ao quadrado, que é a mesma coisa que 25. Próximo passo. Derivar em relação a variável de referência. Você percebe que ele pergunta com que rapidez o foguete? Então, se ele quer a rapidez, a gente vai derivar em relação ao tempo novamente, né? Então, vamos lá. Derivando em relação ao tempo, vai ficar o quê? Derivada de D em relação ao tempo. 2Dzão é igual a derivada da altura em relação ao tempo, 2H, mais 0, que é a derivada de 25. Não é isso? Então, eu tenho 2 aqui, tenho 2 aqui, posso cortar. Então, vai ficar que a derivada de Dzão em relação ao tempo, vezes Dzão, é igual a derivada da altura em relação ao tempo, vezes a altura. E aí, o que ele diz para a gente? Com que rapidez o foguete estará subindo quando a sua altura for 4 quilômetros? Então, vamos pensar agora esse H valendo 4. O que a gente tem? H vale 4, beleza. Se H vale 4, eu conto que vale D, Dzão. Bom, a gente sabe que por Pitágoras vai ficar o quê? Dzão ao quadrado é igual a H ao quadrado, H é 4, 4 ao quadrado é 16, mais 25. Então, D ao quadrado seria o quê? 41, não é isso? 41. Então, a gente pode falar que Dzão, ok, tirando a raiz dos dois lados, é igual a raiz 41. Então, a gente chegou nesse valor aí, para Dzão. E aí, ele fala o nosso quê? Com que rapidez o foguete estará subindo quando a sua altura for 4 quilômetros e sua distância da estação? Distância da estação estiver crescendo a 2.000 quilômetros por hora. Ou seja, essa distância que ele está falando da estação, seria esse D, derivada de Dzão em relação ao tempo, como é uma taxa. E ele fala que essa taxa vale 2.000. Então, é exatamente esse cara aqui. Esse cara vale 2.000. Beleza? Então, basta a gente substituir aí. Vou substituir aqui. Vai ficar o quê? 2.000 vezes Dzão, ou seja, raiz de 41, é igual a derivada da altura em relação ao tempo, que é o que ele pede, que é saber qual a rapidez que a altura está variando, do foguete, vezes 4. Então, basta a gente resolver isso aí agora. Apagar aqui. Vamos lá. Isolando esse cara, o que a gente tem? É só passar dividindo. Então, vai ficar 500, não é isso? 2.000 dividido por 4, 500, isso. Raiz de 41. Aí, a unidade medida que a gente está usando é quilômetro. E o tempo em hora. Então, está aí a resposta. Então, a resposta para esse problema é 500 raiz de 41 quilômetros por hora. Sendo a área do quadrado dada pela seguinte fórmula, A igual a L ao quadrado, determine a taxa de variação instantânea da área em relação ao lado, quando esse mede 4 metros. Beleza, então vamos lá. Então, a gente tem aí o seguinte. Um quadrado de lados L. E o enunciado fala para a gente que a área do quadrado vale L ao quadrado. A gente já deveria saber isso, mas... Então, o enunciado, ele já deu o primeiro passo para a gente, que é identificar as variáveis. Aí L, ele já deu. E já deu até o segundo, que é a relação entre eles. Então, a gente já pode pular para o terceiro. Derivar em relação à variável de referência. Então, a variável de referência é quem? Olha só, cuidado agora. Porque tudo que a gente fez até agora foi derivar em relação ao tempo. Agora eu não vou derivar em relação ao tempo. Por quê? Olha o que ele pede. Determine a taxa de variação instantânea da área em relação ao lado. Ao lado. Então, a gente vai derivar em relação ao lado. Vamos lá. Derivada da área em relação ao lado é igual à derivada do lado em relação ao lado. 2L, né? Dá esse aqui. Então, você sabe que isso aqui é 1. Derivada do lado em relação ao inimigo é 1. Então, a derivada da área em relação ao lado é 2L. Só que aí ele fala assim para a gente que o L... Vale o quanto aqui, ó. Quando esse mede 4 metros. Ou seja, quando o lado mede 4 metros. Então, é só substituir aqui o L igual a 4. Então, fica 2 vezes 4, que é 8. Então, a gente pode falar aqui. A derivada da área em relação ao lado, ou seja, a taxa de variação instantânea da área em relação ao lado, é de 8 metros quadrados por metro. Beleza? Espero que você tenha compreendido aí. Então, a gente fecha aí esse primeiro vídeo de taxas relacionadas, que foram 4 exemplos. Vamos ver mais 4 exemplos agora, no segundo vídeo, que a gente fecha taxas relacionadas. Aí eu vou falar de derivação implícita. E talvez fale algumas coisinhas de terama de Rowley, ou terama do valor médio. Eu estou pensando ainda, porque eu acho que não é cobrado na escola naval, mas eu estou pensando se eu boto só para você não ser surpreendido. Eu estou pensando... O que você acha? Você acha que eu devo falar de terama de Rowley? Eu nunca vi cair na prova, vocês fizeram. Mas se você acha que eu, sei lá, é bom, vai que cai, não sei isso. Você fala, bota aí nos comentários que eu faço um vídeo para isso. Porque eu não tenho certeza se eu vou fazer. E aí a gente começa a falar de integrais, beleza? A gente vai falar de integral, vai tentar fechar a integral o mais rápido possível. E aí, cara, é alavancar fazer exercício para caralho. É isso, desculpa o palavrão, mas é fazer exercício para cacete da escola naval para a gente safar isso aí. Beleza? Abraço. E aí, cara, é isso aí.